A literatura brasileira tem uma grande divulgação aqui na Rússia, e teve uma grande aceitação entre o público russo. No passado, traduziram-se livros da obra quase completa de Jorge Amado, Monteiro Lobato e vários outros. Nós, recentemente, temos promovido o livro Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. A tradução de Dom Casmurro, Machado de Assis, de uma coletânea de contos dele. Eu comecei a aprender português exatamente no momento quando me interessei por literatura brasileira infantil juvenil, quando eu trabalhava na biblioteca infantil juvenil. E a minha motivação para aprender português era esse livro, A Bolsa Amarela, da Lígia Bojum. Eu vi que tem interesse, não sou meu, por esse livro, então eu ofereci minha tradução para algumas casas editoras que se interessaram também. Chegou a ideia de escrever um livro que contivesse todos os títulos da literatura lusófona editada na ex-União Soviética, antes da União Soviética e na Rússia Moderna. Investiguei que durante este período, período muito longo, na minha terra, foram editados mais de 8 milhões de volumes. Entre esta literatura, claro que há literatura brasileira, nomes de Jorge Amado, Paulo Coelho e muitos outros que são muito bem conhecidos. Música 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 Música